E você lida com esses olhares maldosos do Quermo como? Você já sentiu que alguém te olhou diferente por causa das suas escolhas? Seja de estilo, tatuagem, piercing... Vixe, cara, eu te falava pra você que eu lembro de todos. Sério? Eu lembro de todos e, tipo assim, esses caras que fez isso também, hoje em dia tá suave também, porque... Mas eu lembro, velho. E até hoje, de vez em quando, ainda tem. É que agora tá mais conhecido. A gente tá mais conhecido, né, na cidade. Então, hilário e tal. Mas ainda tem, ainda dependendo da situação, ainda... Ainda tem, sempre parece. E é legal que dentro do seu trabalho você incentiva muito esse estilo, né? Você é uma pessoa muito fiel nos seus propósitos. Acho que isso é muito interessante. Além de ser uma marca sua, de ser quem você é, você não ter o problema em mostrar mesmo pra todo mundo quem é você. Isso que é o legal. E isso se faz presente no seu dia a dia dentro do seu trabalho, né?